Fala galera de Tanque Darka, beleza? Eu sou Adael Tutibúcio, o inventor, cala a boca! Fala galera... 1, 2, 3... Fala galerinha de Tanque Darka, beleza? Eu sou Adael Tutibúcio, o inventor, estou aqui pra pedir pra... Ah, pedir! Que pedir! Fala galerinha que... Fala galerinha de Tanque... Fala... 1, 2, 3... Fala galerinha que acompanha o canal Amoto e eu, eu sou Adael Tutibúcio, eu que fiz essa... Fala galerinha do YouTube, beleza? Eu sou Adael Tutibúcio, eu que criei essa vinheta pro nosso amigo Dudinha, eu estou aqui pra pedir pra você se inscrever no meu canal O Inventor Projetos, lá vocês vão ver muitas coisas legais, marionetes, robôs, montagens, como fazer desenho animado, eu peço também que você se inscreva no... Fala galerinha de Tanque Darka, beleza? Eu sou Adael Tutibúcio, o inventor, eu que criei essa... vinheta do canal do nosso amigo Dudinha, estou aqui pra pedir pra você se inscrever no meu canal, é... Eu também... Ah, meu pai! Então é isso galera, se conheçam o canal O Inventor, se inscrevam no canal do Dudinha, Amoto e eu, valeu até a próxima! Então é isso galera, se inscrevam no... Então é isso galera, conheçam o canal Amoto e eu, se inscrevam no canal O Inventor, se não é inscrito, valeu, tchau tchau! É isso aí galera! Até a próxima, se Deus quiser, tchau tchau! Fala galerinha que acompanha o canal Amoto e eu, beleza? Eu sou Adael Tutibúcio, venho aqui fazer o convite pra vocês se inscreverem no canal O Inventor Projetos, vocês vão gostar, vocês vão curtir, também sou aqui natural de Tanque Darka, por isso eu peço a você Tanque Darkense, que conheça o meu canal, assista aos vídeos, vocês vão gostar, se inscrevam, valeu, tchau tchau, até a próxima, se Deus quiser! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho